E olha só que eles são! E o homem não chegou? Ai, seu pai! Eu vou sair, filha, pra encontrar o seu irmão, tá? Pega com Deus, mamãe! Ai, papai! Você me assustou! E a sua mãe? Já foi? Acabou de sair pra encontrar o grego. Menos mal, tive até medo de entrar. Onde você estava? Espero que tenha trazido o dinheiro da despesa. O dinheiro da despesa? Papai... Olha, toma. Aqui tem 300, tá bem? Não, não, filha. Não, não, não. Anda! Não, não, não. Você me paga depois. Não, filha. Não, não, não. Eu não posso... Ai, filha, uma santa. Deus te abençoe, filha. Lupita! Lupita! Ai, sabe, filha, deixa eu... Ai, minha vida. Mas olha só quem está aqui. O Senhor Da Vinci. Nosso Da Vinci, o grande pintor. Não se mexa os pincéis, minha filha. Não se mexa. Aí está a luz. Aí está a luz. Aí está a perspectiva. Não se mexa, socorrinho. Não se mexa. Está mais bela que a Mona Lisa. Olha só. Olha só pra esse contraste. Vê o verde como... Vê o cabelo dela como brilha. Olha toda a aura. Eu vou te imortalizar. Vou te transformar numa obra de arte. Eu vou te pintar num quadro. Pra que... Já se transformou. Nem imortalizar. Nem me transformar. Nem de brincadeira. Onde estava? Vamos, Leonardo. Você e o Senhor Puntor. Que não servem mesmo pra nada. O dinheiro da despesa. Ai, meu amor. Mas é claro que eu trouxe. Pensou que eu tinha me esquecido? Está aqui, olha. 200 pratas. 200 pratas? É... 250 pratas. 250. Bom, tem o resto. 300 pratas. Está vendo, minha filha? É testemunha que tudo que ganho é pra sua mãe. É a dona do meu destino e tudo que é meu. Não é socorrinho. Socorrinho da minha vida. Diz que me ama. Olhos nos olhos. Diz que me ama. Olha. Ai, não seja palhaça. Ah, minha socorrinho. Por acaso, é palhaçada de mostrar o meu amor? Hã? Ai. Ai. Esta criatura é um caso perdido. Mas sempre acabo te perdoando, querido. E agora entregamos logo... ...para não aborrecer o doutor João de Deus Zuluaga. Não, será o Zuluaga da capital? Não. Esse era o Zuluaga. Era, rapaz. Vamos, aqui no cantinho. Aqui. Bem no cantinho. Boa tarde. Boa tarde. Filho! Carlos! Carlinhos! Meu filho! Filho Carlos! Que bom que você veio, meu filho! Que bom, meu filho! Tudo bem? Você está bem? Você está bem? Ah, filho! Maria, por que não foi comer? Devia tentar comer um pouco. Não consigo. Não me contou nada de você. Bom, é que não tenho muito o que contar. Me acusaram de roubo e eu sou inocente. Estou pagando, como você, por um crime que eu não cometi. Com certeza, por isso me identifiquei com você desde o princípio. Maria. Maria, visita do seu advogado. Obrigada, eu já vou. Tá bom. Advogado? Tem advogado, Maria? E por que ele ainda não te tirou daqui? Ele já tentou doze vezes. E nas doze vezes eles negaram minha liberdade. Eu já disse, jamais sairei deste lugar. I, meu filho, carlinhos! Ai, meu filho, carlinhos! Ah, papai, por favor. É que não me canso de te olhar, filho. Como foi nos Estados Unidos? Olha que elegante. Tirou de onde essa roupa? De algum concurso? É, foi exatamente assim como você disse. Eu fui a um concurso na televisão e ganhei essa roupa, papai. Um concurso na televisão? É. E de que foi o concurso? De matemática? Não, não, não. Eu ganhei no concurso de dança. No concurso de dança que eu ganhei. Concurso de dança? É. Ah, então vamos dar uns facinhos. Ah, não, papai. Venha, 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 venha. Olha. Nossa, meu filho é o máximo. Dança melhor que Michael Jackson, filho. Ah, tá bom. Valeu. Olha, quando eu te liguei no aeroporto, me disse que tinha que sair, que tinha um compromisso. Mas eu não queria te deixar sozinho, acabou de chegar. Não, não, não. Comigo não se preocupe. Olha, vai fazer o que tiver que fazer enquanto eu me acomodo. Está bem. Eu vou entregar este letreiro agora e volto logo. Eu vou fazer o meu melhor prato com o refresco de uva que você gosta. Filho! Olha, papai, está ficando braço. Está bem, filho. Daqui a pouco eu volto. Agora sim. Eu vou esperar. Eu adoro as mulheres pontuais. Maria, eu tenho uma boa notícia. Amanhã vai se reunir de novo o comitê de indultos. E eu vou apresentar os seus papéis. Eu preciso que assine aqui, por favor. Indulto? Acha que ainda tenho esperanças de que vão me absolver? Não, Luciano. Quantas vezes apresentamos esta mesma solicitação? Doze. Já apresentamos doze vezes. E nas doze elas foram negadas. Eu não perco a esperança. Então assine aqui, por favor, Maria. Não sei para que isso, se não vai acontecer nada. Solicitação número treze. E vai acontecer a mesma coisa. Eu sei de cor o que vão dizer. Não tem porquê. Não se concede o indulto. Por favor, Maria. Tenha fé. Me perdoa, Luciano. Mas eu não tenho fé. O padre Belisario e você tornaram suportável esses vinte anos. Você me fazendo crer que o futuro ainda existe. E ele me fazendo acreditar no presente com a prata que me envia para poder manter minha joalheria. Não. Obrigada, Luciano. Obrigada por insistir em me devolver minha fé. Faça por seus filhos. Eles merecem recuperar a mãe deles. Ah, meus queridos filhos. O que eu não faria por meus filhos. Papai, a gente quer falar com você. Pode falar. Se trata da Ana Rosa. Dessa... Estrela. Papai, perdão. Te amamos muito, de verdade, mas... Essa fulana não vai entrar nessa casa. Você está bem, filho? Sim, papai. Por favor, sentem. Eu amo vocês mais do que tudo no mundo. Mas querem saber... Penso que estão sendo injustos comigo. Mas, papai... Vimos você anos adorando a lembrança da mamãe. Você a colocou no altar e é assim que nós a vemos. Nós vimos você chorar sobre as cinzas dela. Falar dela com palavras muito emotivas. Por que acabar com isso agora? Não parecem suficientes... Os 20 anos de solidão em que tenho vivido. Ai, papai, olha... Nós três entendemos que um homem jovem, lindo e rico, como você, tenha uma namorada. Mas... Uma madrasta... Uma madrasta... Uma madrasta vai muito mais longe. Uma madrasta ocupa um lugar numa casa. Uma madrasta... Uma madrasta é uma... É uma palavra que machuca muito, papai. Isso é o que queremos te dizer. Agora é você quem tem que decidir. Me solta! Eu pensei que eu tivesse me livrado de você. Não, não, não. Olha, eu fui somente viajar. Por isso eu te liguei lá do aeroporto. Eu não quero que volte a me tocar. A gente terminou, Carlos. E eu não tenho mais nada a ver com você. Ah... E isso por quê, meu amor? Ah! Não me diga que já decidiu ser fiel ao... Estevam San Romano. Estevam é um grande homem. E você não chega nem aos pés dele. Você diz isso só pelo dinheiro. Não. Não é só o dinheiro, como você disse. Estevam te supera em tudo. Ah, mas eu te faço mais feliz, não é? Ou já se esqueceu que você mesma me procurava... Quando Estevam viajava e não te dava bola... Por causa dos negócios. Isso pertence ao passado. Eu vou me casar com Estevam. E se aceitei te ver, foi só para te pedir... Para não me aborrecer mais. Eu vou pensar sobre isso. Ah, Ana Rosa. De mim não vai se livrar. Eu vou pensar sobre isso. A sua peça... Que fique muito claro... Que se decidir ter uma companheira... Não estou indo contra vocês. E também não estou traindo a lembrança da mãe de vocês. Com licença, papai. Com licença, pai. Anjo... Você quase não falou. Papai. Papai, eu sei que sofre por nós três. E talvez o nosso erro tenha sido em deusar a mamãe. Esquecendo que você é um ser humano. Eu sei que você não é feliz. E eu me sinto muito mal por não poder te defender. Sou tão fraco e doente... Que até sinto vergonha de dizer que sou seu filho. Não, não, não. Não, filho. Nunca mais repita isso. Me sinto muito orgulhoso de você e dos seus irmãos. Eu tenho muito orgulho de todos os meus filhos. Eu tenho muito orgulho de todos os meus filhos. Quem ganhou? Você ou seus filhos? Numa discussão entre pais e filhos... Ninguém ganha. Todos perdem. Meu medo agora é o passado. Não. O passado não pode te atormentar, Estevam. Tomou a melhor decisão. O passado está morto. Assim como a Maria está morta para todos. Não me olhe assim. Você fez o que tinha que fazer. Eu não sei. Eu não sei. Talvez devesse ter tomado outra decisão. Não. Não se arrependa. Já é bastante tarde. Acho melhor nós irmos descansar. Hoje foi um dia muito pesado e... Tem amanhã. Amanhã será a mesma coisa. E todos os dias serão iguais. Nunca teremos um amanhã... se não resolvermos primeiro ontem. Meu advogado disse que amanhã... pode ser um grande dia para mim. Como se isso pudesse ser possível. Amanhã será um dia como todos. Verei a mesma grade... o mesmo corredor... o mesmo pátio. Sabe o que acontece... quando você fica trancada muitos anos? Não se morre. Só se perde o amanhã para sempre. Você tem muita habilidade... para as coisas manuais. Obrigada, Maria. Pode me ajudar a ganhar algum dinheiro. Você é muito boa comigo. Tanto que... talvez algum dia vá embora daqui. Essa solicitação de indulto... que assinou para o advogado... pode conseguir te tirar da cadeia. Isso nunca vai acontecer. Já viu? Disse que hoje seria um dia... muito importante para mim... e não aconteceu nada. Está tudo igual. Ah, Maria, Maria. Ânimo, não se dê por vencida. Eu já contei que durante os últimos 12 anos... eu assinei 12 solicitações de perdão. 12. Nenhuma nunca foi aceita. Sem dúvida, tenho que reconhecer... que cada vez que assino uma nova solicitação... meu coração dispara. E eu não posso evitar pensar... que talvez, quem sabe agora... me concedam perdão. Ah, mas isso não vai acontecer. Eles jamais vão me perdoar. Espero que tenha pensado no que eu te disse ontem. Se você casar... estou disposta a destruir todas as suas mentiras. Pode entrar. Com licença. O senhor Leonel me perguntou se pode vê-lo. Que espere um momento. Pois não, senhor. Leonel. Ah, o bom Leonel. Como você tem protegido ele? Estevão, você não acha que já é hora do Leonel... saber a verdade sobre a morte da mãe? Não vai contar nada. Bom, nos vemos. Vem cá. Vem cá. Coisa linda. Fica com Deus. Lupita, diga ao Leonel para entrar. A senhora Fabiola acabou de entrar na sala dele. Em que eu posso ajudar, não me leve a mal, mas... eu tenho muito trabalho. Claro, claro o trabalho. Eu imagino que sempre se esforça muito para... cumprir com tudo que Estevão espera de você, não é? Afinal de contas, é como um filho para ele. E eu sou muito agradecido. Leonel, nunca se perguntou por que ele tem feito tanto por você? Por que ele te protege tanto? Estevão, jamais te contou qual é o motivo? O motivo? Eu não estou entendendo. Bom, acontece que... Então, Leonel, me desculpe. Agora eu tenho que ir embora. Ah, pergunte... ao Estevão o que eu acabei de dizer. Não fique com a dúvida, por favor. Pode perguntar. O que foi que ela disse? Ela só falou do... por que de eu nunca ter perguntado... por que me protege tanto? Eu não sei a que se referia. Ele é o Leonel. Eu acho que chegou o momento de te contar uma coisa. Você é um homem. Já é hora de você saber. Patrícia, sua mãe... não morreu no acidente, como te contamos. Sua mãe... foi assassinada. Assassinada.